Olá, galera do Portal Tiblit, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. Hoje a gente está com um novo papo de folhetim. Vocês que estão acompanhando, né, Um Lugar ao Só, essa novela deliciosa da Alicia Manzo, com histórias, assim, cheias de conflitos, vocês já estão vendo a personagem, Cecília, que é da Fernanda Marques, a nossa convidada de hoje, que vem muita coisa por aí. A gente fica pensando, meu Deus, olha o que essa menina fala da mãe dela. Opa, mas tem muita coisa por aí. Tudo bom, Fernanda? Como é que você está? Tudo bem, muito prazer estar aqui, obrigada. Prazer, somos parentes, né, Marques e Marques, Marques tem tudo que é lugar. Vamos começar falando um pouquinho, assim, como é que surgiu esse convite, porque a gente sabe que você vende trabalhos potentes, assim, né, no cinema, você fez também Colônia, séries, você está vendo trabalhos bacanas no audiovisual. E daí a tua estreia é na novela No Horário Nobre, né, numa novela da Alicia Manzo. Eu queria que você falasse como é que foi esse convite, como é que você recebeu isso. Nossa, um privilégio sem tamanho, né, acho que sempre foi o meu sonho desde que eu comecei a fazer teatro. Sonho de criança, acho que toda criança quando assiste televisão, porque é a primeira coisa que a gente começa a ver muito, a Globo, então, né, que é gigantesca no Brasil, sempre foi um sonho muito grande. Então, está se concretizando agora e eu estou muito feliz. O convite, na verdade, não foi um convite, foi um teste. Eu fui chamada para fazer um teste, como alguns outros que eu já tinha feito lá dentro da casa, e aí acho que tinha em torno de umas sete meninas, e aí a gente fez o teste para a mesma personagem, e um mês depois eu tive o resultado e fiquei muito feliz. Que legal, melhor ainda, né, quando é assim, com o teste assuado, né, muito legal. Vamos começar falando um pouquinho assim, as pessoas já estão vendo um pouquinho, né, da Cecília. Como que você definiria essa jovem? Ela tem o quê? Uns 18 anos, mais ou menos, assim, né? Ela vai fazer 18 anos. Ela está no último ano do colégio. É uma menina de personalidade muito forte, muito marcante, assim como a mãe dela. E eu acho que o divisor de águas da vida da Cecília se deu muito na infância, porque ela não teve a presença da mãe, que a mãe viajava muito, é uma modelo muito famosa. E o pai teve problemas com drogas e abandonou ela na infância, foi um pai ausente. Acho que é a história de muitos brasileiros, uma coisa que acontece muito, né, aqui, mães solos. E acabou que ela foi meio criada pela avó, a mãe vinha de vez em quando. Só que isso só vai se dar nas narrativas. A gente não começa do ponto de partida da história da Cecília, do início. Isso já se dá, assim, já está em andamento. Então, pode acontecer de ter uma não simpatia pela Cecília, pelo jeito que ela fala. Mas é uma menina que é muito traumatizada. Ela foi muito abandonada, não teve o amor. Então, eu considero ela uma menina muito carente de afeto e de presença. E eu queria te perguntar o seguinte, aos poucos, a gente sente que a Rebeca, ela sente muito isso, né? Ela sente, ela tenta recuperar e ela, às vezes, age como se nada tivesse acontecido. E isso irrita profundamente a Cecília. É tipo, você nunca esteve aqui e agora você quer estar aqui presente como se nada tivesse acontecido. Eu acho que tem um certo egoísmozinho da parte da mãe, ou só um querer que fique tudo bem logo, sem passar pelos problemas, sem conversar sobre o que aconteceu. Sem encarar, né? Sem encarar. Sem encarar o problema. Sem encarar. E a novela da Alicia é muito psicológica, né? É tudo muito... Parece uma sessão de terapia. Todo mundo é muito profundo e cheio de camadas. E é isso que acontece mesmo. Às vezes a gente quer passar pelo problema sem enfrentar ele de fato. Vamos passar aqui embaixo do plano e vamos ver que nada aconteceu. E a Alicia é cheia de remorsos. Então, eu acho que, por conta disso, ela acaba tendo essa personalidade muito marcante, incisiva, de atacar a mãe, às vezes. E eu espero que o público entenda que isso é devido a muita coisa. Vai sendo mostrado, né? Vai sendo mostrado. Vai sendo mostrado, aos poucos, nos diálogos, você vai entender que o pai não foi presente, que ela também não foi tão presente quanto ela gostaria. Mas, enfim, mamãe só que tinha que trabalhar, não tinha opção. E aí ela acabou estando todas essas demandas, essas carências dentro dela. E isso a gente vai vendo, aos poucos, nos diálogos. E agora a Cecília entrando também na carreira que a mãe fez, né? Essa menina linda, jovem. E a mãe sofre muito com essa coisa do passar dos anos, porque a vida dela foi isso, né? A vida dela é a imagem, né? Como que vai ser isso? Você acha que a Cecília vai embarcar mesmo? Ou ela faz isso mais para irritar, para, sei lá, para chamar atenção mais da mãe? A Cecília odeia o universo da moda, porque o universo da moda tirou a mãe dela. O universo da moda sequestrou a mãe, e a mãe se envolveu nesse mundo que ela tem pavor. Ela odeia a aparência, ela odeia moda, odeia futilidades, e ela julga muito a mãe por isso. É tipo, por que você se importa tanto com isso? Isso não é relevante, porque ela é uma menina nova, não sabe qual vai ser o problema de uma pessoa que vai perdendo uma coisa que sempre teve na vida, né? Que é muito importante, muito caro para a Rebeca. A Cecília detesta esse universo. Ela acaba entrando nesse mundo porque ela quer muito sair de casa, porque ela odeia o padrasto, tem essa relação de remorso com a mãe, e acho que, de alguma forma, sair de casa também vai afetar e vai fazer com que a mãe, sei lá, acho que no sonho dela, a mãe vai vir atrás, vai ser a mãe que ela sempre sonhou. Mas ela só entra no mundo da moda para ganhar dinheiro e sair de casa, porque ela não quer mais viver com o padrasto e com a mãe. Então, ela vai a contra gosto e acho que ela vai começando a desfrutar um pouco disso, mas acho que ela não vai se apaixonar, assim, perdidamente pela profissão. Acho que ela vai fazer mesmo ali para ganhar o dinheirinho dela, mas a carreira dela vai deslanchando, ela vai voar um pouco. E agora também a mãe vai se envolver com um amigo dela, né? Que é o personagem do Gabriel Leone, e isso vai ferir mais ainda, né? Quer dizer, é uma coisa que a mãe deixa levar e a menina... Imagina como é que fica a Cecília. Totalmente, porque essa coisa da mãe não aceitar a idade é muito danoso para a Cecília, porque é uma coisa que ela critica. Já criticava isso na moda, nesse mundo de futilidade que ela sempre julgou. Aí agora a mãe, dentro da cabeça da Cecília, não se toca da idade que tem e começa a ficar com um homem mais novo. A Cecília tem os preconceitos dela. Eu, o Fernando, não. Eu acho maravilhoso. Quero estar torcendo com a Rebeca, para com ele. Mas para a Cecília é mais um choque. A Cecília cresceu com a Bela, que é a melhor amiga, como se fosse irmã. E aí a mãe tirar o namorado da melhor amiga vai ser uma facada nas costas, mais uma. Então ela vai ficar revoltada. Caramba, menina, cheia de histórias. Vem cá, pode surgir aí, de repente, um amor para mudar um pouco? Ou vai ficar meio... Não pode contar nada? Escolha nenhuma? Eu não sei se pode contar. Fica a dúvida aí no ar. Fica a dúvida, porque é algo bom, né? Porque amor sempre transforma também, faz entender mais. Isso é bom. Então, gente, vamos ficar ligados. Pode acontecer. Pode acontecer. E como é que foi para você, assim, nessa estreia? Você está lidando com monstros, assim, na atuação. Uma André Beltrão, cara, a gente vê lá nesses textos, assim, é uma coisa doida, né? Tanto eu vi que você super admiro o Marco Rica. Daí imagina você ver Marieta Severo, você vê, meu Deus, fala um pouquinho disso também, dessa troca, principalmente com a Andréia, né? Que você fez mais cenas. Andréia Beltrão, Zé de Abreu, Marco Rica, que eu sou apaixonada pelo trabalho dele e agora pela pessoa dele. Que ser humano, gente. De verdade, eu não esperava. Porque a gente olha para essas pessoas, tipo, sempre vê, tipo, gigantes e distantes da nossa realidade. Só que não. Ele é gente como a gente. Todos eles são maravilhosos. Aline Moraes, que carisma, que pessoa do bem. Gente, a Ana Bard, que é uma que eu não conhecia, que faz a tia da Cecília. Uma atriz incrível, uma cantora maravilhosa, uma performer. Que mulher. Hoje, assim, eu acho que de todo o elenco, amo todos. Me perdoem. Mas, assim, Ana Bard e Marco Rica, assim, estão no meu coração, assim, marcados. Eu fiz o mesmo papo que eu estou fazendo com a Ana. Cara, depois você vê lá, quando eu botar o seu, o dela vai estar do ladinho lá. Que entrevista. Ontem ela até botou no Instagram. Que mulher mesmo. Que história. Que legal, né? Acompanhem ela, que ela vai falar muito sobre gordofobia. Sim, nós conversamos muito. É uma coisa muito alta do personagem dela. E ela é, meu Deus, assim, Ana. Ai, muito legal. Falar um pouquinho, assim, de você. Pelo que eu estou vendo, você tem poucas semelhanças com Cecília? Quase nada. Quase nada, sim. Eu tenho uma personalidade bem forte, como a Cecília, assim, eu... Eu acho que eu guardo um pouquinho mais. A Cecília é mais explosiva. Na hora que a coisa acontece, ela já, assim, enfesa e briga com a mãe e vai de cara no problema. Eu sou um pouco mais reservada, digiro melhor as coisas, aí eu faço uma digestão e falo, ok, vamos conversar sobre, então. Aí eu falo as verdades como a Cecília, mas eu tenho o meu tempo. Acho também pela idade. A Cecília é muito nova, é uma adolescente. Você tem 25, 27, né? Tenho 27. Tenho 10 anos a mais que a Cecília. É que bom poder fazer personagem com essa, né, com essa idade. Isso é ótimo. É, que a gente já passou com essas meninas. Já, já. Muito legal. E falando outra também, eu li uma entrevista sua que você falou que você, né, seguindo a carreira da atriz, está meio que realizando um sonho da sua mãe. Fala um pouquinho sobre isso também. Ah, isso é muito bonito. A minha família é muito humilde. Eu sou da extrema zona leste de São Paulo, periferia. E a minha família vem do sertão do Ceará. E passaram diversas dificuldades, assim, de não ter mistura, de, às vezes, faltar muita coisa. Mesmo os avós, conforme os irmãos foram crescendo, eles iam deixando os filhos para os irmãos cuidarem. E a minha mãe foi esse caso. Como ela era caçula, a irmã mais velha casou, levou a minha mãe para cuidar. E lá no sertão tinham poucas televisões. As pessoas que tinham eram as pessoas que tinham mais dinheiro, que não chegava. E aí a minha mãe ficava encantada com aquilo. E ela ia de vizinho em vizinho ao quentinho na televisão ficava na janelinha, assim, espiando. E as pessoas ruins fecharam a janela na cara dela, mandavam embora. E aí ela foi desenvolvendo ali um sonho de, tipo, o que é isso? O que é falar esse texto? Se essa pessoa está falando isso de verdade, o que é? E ela fantasiou isso muito na infância dela. E ela sempre quis ser atriz. Cara, e que legal. Como é que ela está agora vendo? Ai, gente. Tem um vídeo muito fofo que eu postei no meu Instagram, assim, tem um buquê de ponta cabeça. E o último vídeo é a minha mãe chorando, me abraçando no dia da minha estreia. Ela, nossa, ela é muito linda. Gente, que legal, né? Na sua carreira você, de repente, proporcionar várias coisas pra eles, né? Eu acho que até de melhorar a vida, né? Você, aí é muito lindo isso. Muito legal, né? É muito lindo. Ela está realizada em mim e eu fico muito feliz com a felicidade dela. Acho que eu fico mais feliz, eu, tipo, fico emocionada de ver ela feliz. Que bacana. Qual é o nome dela, Fernanda? Juliana. Juliana. Que legal, cara. Imagina. Você ainda mora com ela? Com ela, não? Eu estou aqui na casa dela visitando, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ah, você está morando aqui. Ah, tá. Que legal, gente. História linda mesmo. Fala um pouquinho, assim, do teu começo. Eu vi que você, que a partir dos 11 anos você começou, né? A querer, fez um book, né? Começou a querer entrar nessa... Mas a gente sabe que é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil. Eu faço isso há mais de 20 anos conversando com atores. Eu vi gente que hoje faz muito sucesso começar, vi gente que fez muito sucesso que parou. É uma carreira bem complicada. E você também cita que você passou por muitos perrengues, né? Que para fazer os teus cursos, eu vi que você trabalhou de vários, né? Fez vários tipos de trabalho. Conta um pouquinho para a gente, até conseguir o teu espaço. Como é que foi essa luta aí, que não é fácil. Bom, desde criança, desde pequenininha, assim, eu imitava televisão, eu imitava o que eu via na frente do espelho. Era uma criança muito criativa, falava muito sozinha. E uma prima minha viu isso em mim e ela já fazia teatro, ela fazia golf na época. Eu tinha 10, 11 anos de idade e ela falou, cara, você tem uma cara muito boa, vamos fazer um book. Aí eu meio tímida, tipo, ai, será? Tá, vamos. Aí fomos, fizemos o book eu, ela e a minha irmã. Aí a gente se agenciou em algumas agências de comerciais. E aí começou a rolar. Fiz muitos comerciais na minha vida. E comecei a ver que se atriz não era só fazer uma coisa assim, meio da boca para fora. Eu sentia que estava faltando alguma coisa em mim. E eu falei, por vontade própria, falei, mãe, eu quero fazer teatro. E aí um dia um cara, num teste, falou de um curso do Bete Silvir, na época, que era um teatro infantil, mais para jovens, jovens até jovens adolescentes. Eu comecei nesse teatro, fiz durante três anos. Me formei, aí comecei no teatro, comecei a pegar papéis melhores, comecei a fazer participações. Até, graças a Deus, consegui ter pegado o meu primeiro papel de protagonista na As Mães de Quem Me Leva, depois protagonista em Colônia, fiz participação em Marighella, Apneia. E aí foi. Só trabalhos potentes, assim, né? Trabalhos muito legais. E aí agora foi o que se realizou, que é fazer televisão, fazer novela. É um sonho de criança. E você trabalhou em várias coisas, né? Eu vi que você foi recepcionista, foi muita coisa, né? Eu fui recepcionista, eu trabalhei em estádio de futebol, recebendo holster. Eu fui princesa em festa infantil durante muitos anos. Histórias que todo mundo pode imaginar. Frozen, Cinderela, Bela. Coisa. Ah, e são histórias, né? Da vida da gente, que a gente leva pra sempre, né? Isso daí serviu pra você como atriz hoje, né? Muito legal isso, né? E que bom poder contar isso, né? Contar essas histórias, enfim. E vem cá, e por exemplo, pra fazer esses filmes, assim, como é que foi? Você também foi nos testes? A gente tá falando, foi no filme do João Cortes, né? Daí depois a série Colônia, que é sobre aquele maricôme, né? Importantíssima aquela história, né? Tem livros. Tem barbacena, que aconteceu, foi real. Como que foi você chegar? Foi testes? Foi... Porque não é fácil também, né? Não é fácil. Tudo que eu fiz foi a base de teste. Eu ficava sabendo pela agência, o amigo de amigo que indicava, que falava. O João, por exemplo, eu conheci num teste que a gente tava fazendo pra... Eram seis. Aí a gente tava lá, a galinha. E aí a gente foi um com a cara do outro, a gente se olhou, começou a conversar. E eu falei, nossa, não vou ter, eu acabo de escrever. Terminei há pouco tempo, mas eu tô com ele há muitos anos desenvolvendo com uma amiga. E já testei muita gente pro papel da Amora. Mas agora te conhecendo aqui, eu acho que você tem a cara dela. Você não quer fazer um teste? Falei, lógico, vamos. Aí a gente marcou o teste, foi lá na produtora do Tentaclo Rec, que é do pai dele. Aí a gente fez o teste, inclusive com o pai dele, que foi o ator, né? Um dos atores principais, que faz o meu olhar. A gente se deu muito bem e rimos muito, nos divertimos. Fizemos algumas páginas de texto. E aí ele falou, é você. Eu falei, calma, não, espera. Depois você me diz, tipo, como assim? Ele é você, é você, é você. E eu saí já de lá, estasiada, muito feliz. E aí tava fazendo faculdade na Calga, e aí eu ficava indo e vindo do Rio de Janeiro pra São Paulo pra gravar. Foi uma loucura muito boa. Legal, Carol. E como é que você, agora, toda uma novela das nove, a repercussão é muito maior, né? Porque, claro, filmes, todo mundo que trabalha na área sabe. Pô, a Fernanda foi pra Bonis lá. Mas pro público em geral, pra quem tá no sofá, agora você tá aparecendo muito, né? Como que você lida com isso? Até, de repente, nas redes sociais, as coisas de movimento. Mas eu também percebo que você parece ser bem pé no chão, né? Por toda essa história da tua família, por tudo, né? Com essa coisa de fama, de carreira. Como é que você lida com isso? Ou espera lidar, enfim? Falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que de forma muito natural. Porque as coisas foram acontecendo tão aos poucos. Tudo foi... Foram tantos caminhos pra lá, pra cá, fazer isso, voltar. Que, realmente, eu sou muito pé no chão. Eu passei por muita coisa. Minha família, então, tem uma história que eu admiro, que eu amo muito. Então, isso, acho que de forma nenhuma vai subir pra minha cabeça. E eu sou um bichinho do mato pra Instagram. Eu não movimento muito nas redes sociais. Inclusive, vou começar a fazer mais isso agora. Postar mais. Porque tem uma certa vontade de preservar a minha privacidade, assim. Um medinho de exposição. Na internet, tem muito cruelo, né? As pessoas são maldosas. Mas, como eu não tenho esse amor pelo Instagram, eu nem sei o quê. Acho que vai ser tudo bem. Vão levando, né? Com certeza. Vão levando, vamos ver. Meu Deus. Fernando, a gente já tá quase... Olha só, quase 20 minutos. Meu Deus, esse papo é o tempo que a gente tem. Fala pra gente por que as pessoas não podem perder. Tem muita história ainda, a novela, né? Fala um pouquinho pra gente, o pessoal fica acompanhando. Gente, não pode perder. Não vão pra ela empreender a impressão. A Cecília não é uma menina mimada. Ela não é uma menina chata. Eu juro que vocês vão entender o lado dela também. Então, por favor, não percam. Porque se vocês perderem, vocês não vão entender o que eu tô falando. É uma menina traumatizada, carente. Cheia de sonhos. Com muita coisa pra dar, com muita coisa pra acontecer na história da vida dela. Ainda tem aí colégio, carreira. Quem sabe um amor, não sabemos. Vamos ver. Enfim, não percam. E vão ver de coração aberto. Ai, que legal. Fernanda, amei o nosso papo. Adorei te conhecer. Agradecer as meninas da Eva lá, a Cidinha, a Laís. Pô, agora conhecendo você, tô orto pra mais e mais sucesso. A gente logo, logo vai se... Eu tô sempre no Projac, só que agora tá tudo parado. Antigamente, a gente tava sempre cobrindo as aberturas. Eles faziam nas gravações. Agora tá meio parado. Queria super te agradecer por ter aceitado falar com a gente, tá bom? Eu agradeço. Muito feliz de ter falado com você. E de saber que o seu turno é Marques. Quem sabe a gente. Tem alguma ligação aí. Querida, beijo, sucesso pra você. Valeu. Beijo, obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.